E agora vocês vão conhecer um pouco mais de São João del Rei das alturas. Eu estou aqui num ponto muito importante da cidade, na avenida Tancredo Neves, presidente Tancredo Neves, que tem esse ribeirão e tem também muitos prédios históricos e pontes importantíssimas da nossa história. Nós vamos mostrar tudo para vocês com detalhes. E a cidade está com um casarinho lindo, bem cuidado. As igrejas também, algumas foram restauradas e está tudo muito bonito por aqui. Veja cada detalhe das alturas e depois faça as malas e viaje com a gente. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para receber todas as notificações e dar um joinha para mostrar que gostou. Vamos juntos, das alturas, conhecer Minas Gerais! Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações.